Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse eu tenho aqui assistindo e hoje eu vou trazer uma dica rapidinha e muito gostosa de assistir pra vocês de um filme que chegou recentemente na Netflix e tá conquistando muita gente. Ou se você tá procurando um filme legal pra ver hoje, pra ver no seu final de semana, fica aí comigo. Quero muito agradecer os membros aqui do canal, pra quem não sabe, o botãozinho já está disponível aí embaixo, tá bem baratinho e o nome delas estão aparecendo aí na tela. Fico muito agradecido a cada membro que o canal está ganhando. Mas caso você não possa ou não queira, não tem problema, só de se inscrever e ativar o sininho já tá bom demais, porque aqui tem vídeo todo dia sem falta e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bora pro vídeo. Como seria se é o novo filme de romance, de comédia romântica da Netflix que está bombando atualmente. Enquanto esse vídeo aqui está sendo lançado, ele é o filme mais assistido da plataforma, ultrapassando grandes lançamentos e provavelmente vai continuar nesse top 10 por vários dias seguidos, mostrando que a sua história está conquistando sim os assinantes. O filme traz a Lily Reinhardt como protagonista, ela que é famosíssima por Riverdale, e claro que isso está ajudando a espalhar o nome do filme por aí. Acaba que, pelo fato de ter uma atriz famosa, uma atriz de uma série conhecida, o filme também se torna conhecido consequentemente. E a história do filme é o seguinte. Na véspera de concluir a universidade, a vida de Natalie diverge em duas personalidades paralelas. Uma que engravida e deve navegar na maternidade como uma jovem adulta na sua cidade natal do Texas, e outra que se muda para Los Angeles para prosseguir na sua carreira. Em ambas as viagens ao longo dos seus 20 anos, Natalie experimenta o amor que muda a vida, o desgosto devastador e vai se redescobrindo. O que mais vem chamando a atenção desse filme é a sua trama bem interessante, e se você pudesse saber o que aconteceria na sua vida se você tomasse uma decisão diferente. Será que ela mudaria muito? Será que tomaria um rumo totalmente oposto do que é hoje? É isso que o filme quer retratar, né? Conforme ela vai tomando uma decisão, a sua vida vai para um lado ou para o outro. E isso é sim interessante de assistir, é isso que está fazendo o público falar bastante do filme atualmente, e é por isso que eu vim recomendar ele para vocês. A história é sim interessante, é um romance bacana, não tão clichê, apesar de clichê não ser algo ruim, como eu já falei aqui no canal. Ele é um romance diferente e que eu acho que vale a pena você dar o play, porque é gostoso de assistir mesmo. Mas e aí, curtiu essa dica? Vai querer ver esse filme ou vai deixar para lá? Não curtiu tanto assim? Comenta aí para a gente saber e bora conversar sobre ele. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo, é só ir lá e me seguir que eu estou esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais!